Uma denúncia de maus tratos, o cachorrinho, segundo informações e dedução que a gente está tendo pela distância aqui da base do viaduto, deve ter sido atirado lá de cima por alguém, por algum carro. Então é importante, a maior arma que nós temos contra maus tratos é a denúncia. Se alguém viu algum carro parado em cima do viaduto, no sentido Congonhal, o viaduto aqui do Baroneso, entre em contato com a gente 3429 6545.